Olá, meninos e meninas! Nesse vídeo aula de hoje, nós vamos fazer essa boina, tamanho adulto. Durante o vídeo aí, eu dou várias dicas pra você fazer maior, se você quiser, tá? Bem bacana e super, super fácil de fazer. Iniciantes conseguem fazer numa boa aí, tá? Tá? Aconselho sempre vocês a aprenderem primeiro os pontos, eu tenho um canal de pontos aqui, tricotando pontos, tá? É, que lá eu ensino a fazer vários pontos que eu uso aqui no canal. Então, você aprendendo ponto, sempre vai se tornar bem mais fácil de você, né, porque é iniciante, ou até que não é iniciante, né? É, pra você executar as peças, tá bom? Os trabalhos. Então, vamos lá para a nossa vídeo aula. Então, vou usar a lãtex 500, você pode usar a tex 500, ou uma que seja o tex parecido, assim. A espessura da lã, tá? Pra ficar mais ou menos desse tamanho. Vou fazer nesse verde, acho bem bonito, porém, pode fazer branco, preto, a cor da tua preferência. E vou usar a agulha número 5. Caso você queira ela, tipo, mais fofa, você pode usar número 5,5, 6, mas com essa aqui vai ficar bem legal também, tá? Vou fazer uma pequena amostra, porém, você vai colocar a quantidade que eu vou indicar aí pra vocês, pra vocês fazerem a boina, tá? Daí, se você quiser, se você quiser fazer já, é só uma amostra, você segue o que eu vou, as quantidades de ponto, que eu vou fazer a amostra com 20 pontos. E da barra e do ponto fantasia, mas pra fazer a boina, você já pode colocar a quantidade que eu vou falar aqui, tá? Então, pra fazer a boina, 70 pontos na agulha, tá? Pra esse tamanho adulto aqui. Tipo, eu uso 70 tamanho base aí, adulto, porque geralmente dá pra homem, pra mulher, porque a lã, ela estica, né? Então, vou fazer uma amostra aqui de 20, 20 pontos. Colocando 20 pontos na agulha. Pra fazer a boina, lembrando que é 70 pontos, tá? Coloque 70. Vou fazer a barrinha um por um. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Tricô. É o final da carreira assim. Por todos os 70 pontos, um meia e um tricô. E viro a peça e continuo. Vou repetir o que foi feito na primeira carreira, ó. Acompanhando os pontos do jeito que eles estão se apresentando. Um meia. Um tricô. Meia. Tricô. Por toda a carreira assim. Acompanhando os pontos, um meia e um tricô. E assim, fazendo essa barrinha, eu vou continuar aqui. Vou fazer cinco centímetros, tá? Mas é opcional. Se eu quiser ela mais larga, pode fazer oito, dez centímetros, doze. Quantos centímetros você quiser. Lembrando que a boina fica bem legal também com a barra, com a barra larga, tá? Mas eu vou fazer cinco centímetros aqui, dessa amostra, tá? Então, eu vou fazer aí cinco centímetros, já volto com vocês. Então, fiz cinco centímetros de barra. Agora, eu vou pegar minha peça, que tem uns 70 pontos. Aqui foi só uma amostrinha, tá? Vou pegar a peça que tem 70 pontos. Que eu vou distribuir 30 pontos de aumentos. Dez no início. Dez no meio. E dez no final da peça. Ficar com 100 pontos, tá? Pra ela ficar bem larga e fofa. Deixa eu pegar ali. Ó, fiz aqui os cinco centímetros, tá? Igual mostrei na peça de amostra. Daí, eu tenho essa barrinha já, né? Com uns 70 pontos. Então, nós vamos distribuir aqui 30 aumentos pra ficar com 100 pontos na agulha. Então, eu vou fazer assim, ó. Se você souber fazer de outro jeito, quer fazer do teu jeito, pode fazer, tá? Porém, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o primeiro ponto e vou levantando. Pra cada ponto, vou levantar um ponto aqui no meio, tá? Pode aumentar do teu jeito. Eu vou fazer assim, ó. Ó. Posso fazer tudo em ponto meia. Então, aqui já fiz um aumento. Ó. Eu abro o ponto assim e faço assim, ó. Dois. Se quiser colocar na agulha assim, pra daí fazer, ó. Três. Quatro. Ó, pode levantar e ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, vou continuar até mais ou menos no meio da peça. Não precisa ser necessariamente. Você calcula mais ou menos o meio pra aumentar mais dez. Então, vou fazer um pouco aqui assim. Continuo. Pode fazer em ponto meio. Se quiser, pode fazer na barra um por um, tá? Mas eu vou fazer no ponto meio. Acompanhar os aumentos que eu fiz em ponto meio. Vou fazer já dez aumentos aqui, ó. Mais dez, né? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, continuo até quando faltar ali pra fazer os dez aumentos no final. Quando faltar onze pontos, ali, mais ou menos, dez, onze. Daí, continuo fazendo ponto meia. Então, já aumentei vinte. Agora, ali no final, vou aumentar mais dez. Deixa eu contar aqui. Então, vou aumentar. Tiro o primeiro aqui, vou fazer aqui, tá? Um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, deixa eu ver fazer. Nove, dez, onze. Então, vou fazer mais onze pontos aqui, e daí, vou fazer os dez aumentos lá no final, tá? Você pode distribuir da forma que você quiser, desde que fique distribuído aí um pouco no início, no final e no meio, tá? Início, meio e final. Ó, agora, vou fazer os dez aqui, esses dez pontos. Um, dois, três, três, cinco, seis, seteis. Um, dois, três. Amém. Agora no avesso vai ser sempre, sempre, tá? Enquanto estiver fazendo esse ponto fantasia, toda a carreira em ponto meia, tá? Jogando o tricô lá pro lado direito. Então, avesso, sempre, toda a carreira em ponto meia. Só vai mudar quando for fazer as diminuições, tá? Então, toda a carreira em ponto meia. Agora no lado direito. Lado direito, um meio e um tricô. Como se eu estivesse fazendo a barra um por um, tá? Um meia, um tricô. Só isso, até o final da carreira. Um meio, um tricô, um meio, um tricô. Por toda a carreira. E lado avesso, jogando pra cá. Né? Fazendo tudo ponto meia. Que daí vai ficar, ó, tudo aqui do lado direito, ó. Essa carreirinha de tricô aqui, que vai formar o pontinho areia. Bem lindo esse ponto. Dá pra fazer tudo que você quiser com esse ponto. Bastante peça legal. Ponto bem fácil, né? Porque ele é feito só de duas carreiras. Direito sempre um meio, um tricô, um meio, um tricô. E avesso, toda a carreira em ponto meia. E vai formar o pontinho areia, tá? Então, vou continuar a fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Novamente, no avesso. Toda a carreira em ponto meia. Então, é só isso, tá? Toda a carreira em ponto meia. Então, é assim. Agora, eu vou continuar aqui até eu ficar com 30 centímetros, contando com a barra, tá? 30 centímetros. Vou fazer 30 centímetros e volto aqui com vocês, já pra nós fazer as diminuições. Então, eu fiz aqui os 30 centímetros, ó. Fica assim, ó. Na câmera minha aqui tá azul, fio, mas é... Mas é verde essa aqui, tá? Mas faça na cor que vocês quiserem. Ó, fica assim, ó. Fica bem largo, bem fofo, ó. Porque sem pontos vai ficar, né? Então, agora sim, ó. Então, do lado direito. Ó. Vamos fazer uma carreira de diminuição, pegando de dois em dois até o final da carreira. Dois pontos juntos, né? De dois em dois. Pegando junto. Dois pontos juntos. Então, vou fazer por toda a carreira assim. E agora, no avesso, vou fazer mais uma carreira de diminuição. Pegando de dois em dois também. Só que em ponto tricô, tá? Porque eu tô na vez. Tá. Ó. Ó. Olha só. Olha só. Ó, daí agora você vai cortar o fio no tamanho que dá pra costurar, né? Não precisa tirar daqui, ó, usa esse mesmo fio. Corta um tamanho que dá pra costurar essa lateral, coloca na agulha de tapeçaria e vamos passar todos os pontos com essa agulha aqui pra esse fio, pra nós costurar. Fala aí pra mim nos comentários se vocês preferem a câmera. Assim, pertinho ou mais distante, que eu deixo ela mais aberta, daí fica um pouquinho mais longe, daí aparece mais a peça, né? Assim, nessa distância aqui, próxima, aparece mais o que eu tô fazendo aqui, os pontos na agulha, né? E ela, quando eu abro mais a câmera, aparece um pouco mais do trabalho mais distante, mais aberto, né? Tem gente que pode preferir assim, né? Mas tem gente que gosta que coloca mais perto, é... É, porque daí visualiza mais aqui pertinho. Mas fala aí pra mim o que vocês preferem. Daí eu vou tentar equilibrar aí com a vontade de cada um adaptar, né? Ó, agora puxa, puxa bem os pontos, ó. Cuide só pra não perder nenhum quando for passar pro fio. E você pode costurar do avesso ou do direito. Pode costurar do teu jeito, vou costurar aqui pelo lado direito. Ó, junta bem as duas laterais aqui, puxa bem. Aqui não tem problema se ficar o furinho, né? Aparecendo bem, porque é boina, né? Também. Se você quiser colocar pompom na boina também, pode fazer da sua vontade. Então, procure juntar sempre a primeira carreira, ó, no caso, aqui com aqui, ó, tá? Deixa eu pegar mais um aqui. E vou costurar sempre aqui nos nozinhos, tá vendo? Aqui, ó, a primeira carreira desse, aqui do ponto... Do ponto areia, né? Com o primeiro aqui, ó. Ó, então, aqui a primeira, agora... Aqui da segunda... É dessa. Sempre no... Aqui nos pontinhos tricô. Se quiser costurar um ponto intermediário, mas não tem necessidade, tá? Ó. Vamos fazer isso até chegar lá na barrinha. Bem fácil de costurar assim, fica bem boa a costura. Então, vou continuar fazendo dessa forma até chegar na barrinha. E já volto aqui com vocês. E agora, aqui na barrinha, só vou pegar assim, ó, por baixo. Por dentro dos pontos, sim. É, assim, ó, é, tá? 50.000 quadrados 13h"... E agora, aqui... Amém. E aqui, eu gosto de amarrar, ó. Prender bem. Aqui, você vai cortar, dá uns nozinhos. E prendê-la por dentro. Passar por dentro lá, e fica assim. Vou abrir a câmera pra ficar melhor, pra visualizar melhor. Ó. Assim, ela fica bem larguinha. Aqui, ela fica justinha, né? Que é o que tem que ficar, né? Na testa. E aqui, ela vai ficar bem rodadinha, bem fofinha, tá? Caso você queira ela mais larga ainda, pode fazer com a mesma quantidade de pontos, tá? Só que você usa agulha de enumeração maior, igual eu falei ali, né? Como eu falei no início, pode usar o número seis, cinco e meio, seis, seis e meio, tá? Olha como ela fica bonita, assim, ó. Que linda nesse ponto, tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem. Gostou, deixe teu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe nossos vídeos. Beijos. Fiquem contantes com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL